Não prestou a gravação. Por favor. Já estou falando. Não é se ele estiver passando lá e vindo. Olha os pênis. Olha os pênis. Ah, meu irmão. Com esse joço. Esse joço de malhação. Nete e minha sogra. Nete e minha sogra. Nete e minha sogra. Duas magrelas. Olha os cambistas. Tem que rodar, Neuza. Tira a sua careta da cara, Neuza. Eu não sei. 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 Eu não sei.